Olá amigos da 1220 Brasil, mais uma remessa de discos e compactos chegaram por aqui Dar uma prévia aí pra vocês do que chegou, tá bem misturado, tem single, álbum, LP, coletânea Aí tem muita coisa bacana, pop rock nacional, tem disco music, pop rock anos 80 Tem várias coletâneas, mostrar um pouquinho aí, claro que não dá pra mostrar tudo Agora, mas a gente vai dar só uma prévia aí Chegaram vários supermix também, coletâneas de dance music, euro dance, flashback, singles importados Mais algumas coletâneas variadas aí, bem legais, ó Mais euro dance, música romântica, pop rock, aí, black music Esse é um disco do Simpsons, que tem vários blues aí legais Ó, de Pedro Hardaway Cindy Lauper Muita coisa bacana, gente, ó Isso aqui também é single, uma música de cada lado Tem funk, tem mix colorido Mais um colorido aí, ó Patrick Hernandes Sônia Luiz Miguel Tem pra todos os gostos Ok? A gente já tá organizando E vamos começar as postagens aí em breve pra vocês Então não perde não Acompanha aí as postagens da 12intes Brasil Tem muito disco legal que chegou por aqui Tá bom? Sem contar os compactos Tem aqui em média uns 50 compactos bem variados Pop, anos 80, dance, nacional e muito mais Tá bom? 12intes Brasil